E Brasilzão, e muito bom dia! Estamos ao vivo aqui no Sesc Interlagos e está entrando no ar, no lar e no bar o nosso bebê de todos os domingos. Oh, o bem Brasil, que vai pra todo o país pela nossa rede de cultura de televisão, sim! E hoje, minha nega, meu nego, você pode estar pensando, por que o Vandy tá tudo de brancão assim? Eu estou prestando uma homenagem também ao mestre Pixinguinha. Todo mundo já sabe, quem é ligado na nossa cultura popular, centenário de nascimento do maior músico da primeira metade deste século, o Alfredo da Rocha Viana Filho Pixinguinha. Para tanto, o bem Brasil trouxe muita gente boa, mas eu quero que você agora veja o que vai rolar na telinha aí. Vamos observar. Tá rodando? Roda, VT! Olha lá, eu vou falando desse menino aí. O Alfredo da Rocha Viana, o Pixinguinha, foi o grande criador da linguagem popular brasileira, filho de um flautista amador. Pixinguinha logo se interessou pela música. Compôs pela primeira vez aos 13 anos. Com 19, minha nega, meu nego, já era considerado o melhor flautista do Rio de Janeiro. Olha só, no final da Primeira Guerra Mundial, ele formou um grupo famosérrimo, os Oito Batutas. E com esse grupo, ele fez temporada de seis meses de sucesso numa casa noturna em Paris. Isso era em 1922. Lembram-se? Semana da Arte Moderna, 1922. Bom, na década de 40, ele trocou a flauta pelo saxofone. Sabe por quê? A embocadura do saxofone é melhor, é mais fácil. Ele já tinha uma certa idade do que a flauta. Falou? Bom, ele é o autor do Carinhoso. Quer mais? Considerado o hino da música brasileira. Pixinguinha deixou mais de 2.500 composições. Cerca de 900 ainda inéditas. Veja que fato curioso. O santo Pixinguinha morreu dentro de uma igreja, quando se preparava para batizar um afilhado, o filho de um amigo dele. Era um sábado de carnaval do ano de 1973. É um orgulho saber que o Pixinguinha foi um dos maiores brasileiros e que deu um rumo para a MPB, para a música popular do futuro. Com os arranjos. Ele tinha uma noção da música, no bom sentido, comercial, da música que podia rolar no rádio. Certo? Então, para nós fazermos essa homenagem um pouco diferente do que se vem fazendo aí, nós trouxemos mestres em Pixinguinha aqui. Um deles é o Henrique Casis, depois o Bocato, o Armandinho, o nosso Choro com o Luiz Nassif, Mônica Salmazo, o Canto Afinado e Bonito. Agora, a gente quer que você saiba como participar do nosso programa. Você pode participar ao vivo pelo fax. Temos aí na telinha o fax? Isso aí. Você manda o seu fax para cá, criativo, diferente, e a gente lê e conversa com os artistas. Vamos para o palco do bebê com Henrique Casis. Palco! Um, dois, um. Que bom! Amém. 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 Bom dia. Esse foi o Machixe, os dois dos anos que me falaram, se gostam, uma música que o Pixinguinha gravou em 1919, que curiosamente ficou esquecido, nunca mais foi reeditado, nunca mais foi regravado, e que a gente está aí devolvendo essa música à roda do choro, ao ambiente do choro, para ser tocada e divulgada. Vou tocar então agora o Paciente, uma polca, um exemplo de delicadeza desse gênio que foi o Pixinguinha. Música 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 Aquelas perguntas óbvias. Ô Henrique, a gente pode dizer, grosso modo, que o choro tem 100 anos. 130, né? 130. Mas quem sentimentou mesmo essa forma do choro foi o Pixinga. É, antes do Pixinguinha, o choro não tinha uma forma musical definida, né? Era uma polca brasileirada, ou um scotch brasileirado, uma mazurca brasileirada. Mas o Pixinguinha que deu aquele toque de gênio, faz a diferença. Com certeza. Olha, o Henrique, entre outros atributos, descobriu um tesouro guardado a sete chaves. 27 arranjos para a orquestra do Pixinguinha. A maioria não sabe disso. Como é que rolou isso aí? É, eu queria aprender como o Pixinguinha escrevia. Aí fui procurar na Biblioteca Nacional, encontrei lá uns arranjos. A minha surpresa é que os arranjos eram inéditos e eram maravilhosos. E aí surgiu a Orquestra Pixinguinha, um grupo que toca os arranjos originais lá, que a gente remontou com músicos, inclusive, que chegaram a tocar com o Pixinguinha, gente da antiga e tal. Muito legal. Bacana. Parabéns pelo seu trabalho, Henrique. Obrigado. De verdade. E outro, sobretudo, dá uma dinâmica na história do Cavaquinho. O Henrique deu uma abertura nas harmonias, um método muito legal. Bacana, viu? Eu obrigado pela presença do Paulo e do Henrique no nosso BB. Este modesto programa que homenageia da maneira que pode o nosso Pixinguinha. Mas eu acho que nós estamos fazendo uma coisa legal aqui. chamando músicos diferentes, porque justamente ele foi bem homenajado, está sendo. Mas nós fizemos uma coisa um pouco diferente, trazendo músicos diferentes, timbrando o Bem Brasil um pouquinho para o outro lado. Pois é. Agora eu queria contar uma historinha que fala da personalidade do Pixinguinha. Pois não, é claro. Olha só, o Pixinguinha era um sujeito muito sentimental, muito sensível e tal. E tinha uma época que ele ia sempre num botequim antes do almoço. Quando ele entrava no botequim, o cara já destampava uma garrafa de cachaça, chamada Virgínia, a cachaça. E ele tomava a garrafa de cachaça toda, depois ia para casa, almoçava e ia para o trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Na boa. Na boa. Aí, um dia ele entrou lá, o cara destampou a garrafa, ele olhou e não quis mais, né? E voltou para casa chateado com aquilo e fez uma música muito triste, chamada Briguei com Virgínia. Era com a garrafa? É, que se perdeu. A música se perdeu. A música se perdeu, mas eu vou tocar uma valsa linda dele, chamada Sensível, que mostra justamente o quanto ele era um sujeito assim, sentimental. Bacana. Viva o Santo Pixinguinha e viva o Henrique Casas e o Paulão, que estão aqui no BB, homenageando o maior músico da primeira metade deste século. Seguramente. E palco! E palco! E palco! Música 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 A gente vai tocar então agora o choro dos clássicos do Pixinguinha, Proezas do Solon. Música 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 A gente vai fechar então tocando 1 a 0 E aí vem muita gente boa por aí O Nacife com seu pessoal Bocato E o Armandinho Não é mole não, o negócio hoje vai ser bom aqui Aliás eu vou passar para o outro lado já já Vamos lá O Nacife 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 Música 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 Oi, 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 maravilha, olha aí, é pena que a música instrumental só fique restrita só fica restrita a esses acontecimentos, mas o lugar de chorar na cama que é quentinho, bocatão, muito obrigado a banda espertíssima de prima, viu só? Essa é a vocação do Bem Brasil, trazer essa turma de prima, o bocate já tocou até com o Roberto Carlos, a Rita Lee, é mole? grande, grande, vocês são um dos maiores instrumentistas do Brasil, obrigado pela presença, viu? Oba, ó, o fax estava com probleminha, agora chegou, já chegou primeiro, o grupo de choro de Sorocaba é enigmático, ó, ó, aqui, Diegão, ele disse que hoje o Bem Brasil é o programa que os chorões pediram a Deus, um abraço para a turma de Sorocaba que está ligadinha no nosso bebê, você, manda o teu fax, tá bom? Tá aí na tela, se não é o 520-9122-011-SP, São Paulo, tá bom? Ah, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já, já com o Mais Bem Brasil homenageando o Pixinguinha, corta! E voltamos com o nosso bebê aqui no Sesc Telagoz, ó, Diegão, eu não sou nenhum Silvio Santos, mas tenho minhas colegas e meus colegas de trabalho, olha aqui, ó, olha os bonitinhos aqui, ó, obrigado pela presença que enobrece o nosso bebê, faça chuva ou sol, eles vêm, quase nunca chove, porque o Pixinguinha é o patrono do Bem Brasil, é verdade, raramente chove no bebê, muito bom, eu quero falar como é que você faz para escrever para cá, primeiro eu vou dizer algumas cartinhas que a gente separou, o João Batista de Oliveira de Virginópolis, Minas Gerais, todos em sua casa são fãs do bebê, se é uma banda de rock, ele e seus irmãos assistem, se não, quem assiste são suas irmãs e cunhadas, Ah, sei, aí na tela acho que já está como você faz para escrever para cá, e o Alexandre Barbosa de Camaragipe, Pernambuco, é a terra do Lenine que esteve aqui a semana passada, curte muito o bebê, que na sua opinião é um programa a buscar o democrático, pois é indiferente as etiquetas, ideologias e a própria mídia, pede Beto Guedes e Flávio Venturini, tá bom, bons pedidos, Renato Zamirato, Renato, de Osasco, São Paulo, parabeniza a iniciativa do programa, que satisfaz tanto os telespectadores que podem assistir seus ídolos, quanto aos músicos que têm a oportunidade de expor seu trabalho ao vivo, sugere os inocentes, legal, muito bom, nós estamos preparando aqui o palco, porque agora vai entrar o conjunto Nosso Choro, eles estão armando aqui o Geralzão, porque tem cavaquinho, tem clarinete, pandeiro, violão de sete, né, e essa aí é a guitarrinha baiana? É, e é essa, vocês vão ver, bom, já estamos prontos, depois eles fazem uma música e vai entrar uma figura muito curiosa, muito interessante, que além de tocar legal, adorar o choro, ele escreve muito bem, ele é uma referência para quem escreve no Brasil, é o Luiz Nassif, figura bacana, o Nosso Choro já está preparado, Marcelo? Oba! Vamos para o palco? Palco! 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 Tchau, tchau 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 Bacana, é o nosso choro, ao lado do clarinetista, como é que você se chama? Stanley Ó, o Stanley sabe como é duro tocar esse bicho aqui, ele apita fácil se você bobear Eu vim aqui somente pra chamar o nosso Luiz Nassif, que honra o Bem Brasil com a sua presença Luiz Nassif, pode entrar, por favor, olha lá Cortou a barbinha, faz tempo que você tirou a barba, Nassif? Em dezembro Em dezembro você tirou? Depois de 20 anos A última vez que eu ouvi, você estava de barba, quando eu te vi aí, nem conhecia, rapaz Pois é, então... A gente que já passou de 22 anos, precisa cortar a barba pra ficar mais novo Quando eu casei, minha mulher falava, deixa a barba pra parecer mais velho Agora ela falava, tira a barba pra parecer mais novo Bem-vindo, obrigado pela presença, viu Nassif? O palco é vosso Palco! O palco é 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 o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Miltinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto